O presidente Lula participou hoje de um almoço oferecido aos repatriados da Faixa de Gaza que chegaram neste sábado aqui em Brasília. Esse foi o terceiro grupo de brasileiros e familiares repatriados da Faixa de Gaza. Um fim de ano em paz e segurança. O grupo que chegou no sábado a Brasília teve a companhia do presidente Lula para um almoço neste dia de Natal. Ele foi recebido pelos repatriados na escada de entrada do Hotel de Trânsito de Oficiais, na base aérea de Brasília. Nenhum deles fala português, mas com intérprete contaram ao presidente sobre a viagem e fizeram a tradicional foto de família. São 30 pessoas, 16 brasileiros e binacionais e 14 familiares palestinos que vieram da Faixa de Gaza. Entre eles, 14 crianças, gente que perdeu tudo com a guerra e agora encontra no Brasil uma nova chance de recomeçar. A expectativa é de que eles fiquem em Brasília até esta terça-feira. A maior parte segue para São Paulo, outros para o Rio de Janeiro e Vitória no Espírito Santo. E se tiver mais gente que a gente consiga liberar, a gente vai buscar aqueles que querem vir para o Brasil. Com a chegada deles, o Brasil totaliza 1.555 brasileiros repatriados da área de conflito no Oriente Médio. 110 deles estavam na Faixa de Gaza, o restante em Israel e na Cisjordânia. O Brasil é umόσano tremendo o retransmer do Brasil. Obrigado.